Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, ações com preço de banana. São ações que a gente trouxe aqui, empresas, eu tô até aqui olhando, que estão baratas, estão com preço de banana mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho delas, vamos comentar aqui, vamos trazer dados, a gente sempre traz fundamentos, números, pra gente avaliar com calma, tá certo? Agora, 2024 tá aí, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, quanto tempo mais você vai esperar pra investir? Porque tem gente aí que tá parada, esperando só nascer. Gente, é pra investir já tua grana, tá legal? E sempre fica atento aos vídeos aqui do canal, porque a gente vai trazer novidade, a gente estuda 5, 6, 7 horas, quando for, pra trazer conteúdo pra você, certo, meu amor? Vamos falar a primeira empresa, turma, que é a Camil. Muita gente conhece, vamos falar um pouquinho, quem é a Camil? A Camil Alimentos SA é uma companhia nacional do ramo alimentício, especializada na produção de arroz e feijão, e a companhia é considerada líder do mercado em seu segmento no país e na América do Sul. Sua principal atuação é a industrialização, comercialização e distribuição de grãos, especialmente o arroz e feijão, mas dispõe também seu portfólio açúcar, pescados enlatados, molhos e patês, volta pra cá. Vamos falar um pouquinho agora dos dados, indicadores da Camil, tá certo? Coloca pra mim na tela investidor 10, vamos olhar, olha lá. A cotação hoje, uma ação, R$7,84 com menos de R$10, você pode investir na bolsa. Variou pra cima, positivo, 9,27%. O PL da empresa é um PL bom, 6,90%, ou seja, você demoraria aproximadamente esses anos para ter o retorno do seu dinheiro de volta no bolso. O PVP mostrando desconto, como a gente sempre fala, abaixo de um preço descontado da ação em 0,93%, e pagou dividendo aí de 3,68%. A gente desce aqui, olha lá que interessante essa ferramenta, o preço justo. Segundo o Graham ali, preço justo da ação, 14,70%, preço atual a gente vê ali 7,84%, tem um potencial de rentabilidade de 87,56%. E aí, eu quero falar um pouco dos indicadores fundamentalistas, olha lá. O ROI da empresa, acima de 10%, o retorno que a empresa dá com o nosso dinheiro, dos acionistas, 13,50%. A dívida líquida sobre EBITDA, que é importante olhar, 13,16%, até 13% a gente aceita, tá um pouco acima, um pouco alavancada. A gente vê aqui o crescimento de receita nos últimos 5 anos, 14,82%. Crescimento de lucro, 10,73%. E aqui a gente vê a margem líquida, que é de fato o dinheiro que a empresa põe no bolso ali, 3,70%. Pra mim tem que ser pelo menos 10%, considera uma margem baixa, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui, receitas e lucros da empresa. A gente vê o verdinho, a receita, sempre subindo, tá ali numa crescente boa. E o lucro também positivo, se mantém ali positivo, coloquei aqui nos últimos 10 anos. E o histórico de dividendos da Camil. A gente vê aqui, dividendo atual, como eu falei, 3,68%. E o médio em 5 anos, 3,57% volta pra cá. Ah, pessoal, Camil, você tem na carteira? Vamos perguntar ainda, porque é uma ação que tem muita gente que me pergunta da Camil. Mas eu não vejo que tanta gente tem. Vamos perguntar pra turma? É novidade também, essa ação foi muito boa. O que você acha da Camil? Você acha uma marca boa? Vamos perguntar pra turma. A gente sabe que tem a delícia no mercado. A gente já tem uma marca de consumidor legal. Então coloca aqui embaixo. Você aí consome Camil? Você gosta da Camil? E você investe? O que você acha da Camil? Comenta aqui embaixo. Porque depois de conseguir ainda investir e ganhar dinheiro. Vale a pena? Não vale? Veja ela na sua carteira. Tá certo, meu amor? Agora, o fato é que tá barato. 7 reais, abaixo de 10 reais, você já investe na bolsa. Não é uma desculpa. A pessoa, ah, mas não dá pra investir. Menos de 10 reais. Tira do bolso, dá pra começar na bolsa. Agora, vamos para a nossa segunda empresa. É um bando. Mas antes, vamos pedir o like. Meu amor, se você gosta de ouvir o canal. Se faz sentido pra você estar aqui, eu vou te pedir o seu like. Tá certo? Você me ajuda demais a passar esse conteúdo. Esse ano nós queremos chegar em 1 milhão de inscritos. Nós estamos em 3,7 milhão. 2 milhões. Tá fácil. É uma meta pra gente. Entendeu? E dependemos de você, certo? Então, se inscreve aqui também no canal e já ativa o sino. Tá legal, meu amor? Fica ligado e ligada para as notícias aí de 24. O próximo banco é o Banco BMG. Vamos falar um pouquinho quem é. O Banco BMG SA é um banco múltiplo que oferta produtos e serviços à pessoa física e jurídica. No que diz respeito à pessoa física, opera com crédito pessoal, cartão de crédito consignado e seguros populares via parceria. É um banco que a gente sabe, volta pra cá, Banco BMG, um banco conhecido, um banco grande ali em Minas Gerais. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Olha lá, em alguns dados aqui. Pelo investidor 10, a cotação R$2,99 hoje. Foi pra cima a variação, 39,68%. Um PL bom de 8,49%. Olha o PVP bem abaixo de 1, mostrando bastante desconto, mais de 50%. 80% em 0,42% e entregou dividendinho de aqui 12,56%. A gente vê alguns indicadores fundamentalistas, vamos dar uma olhada. A gente vê aqui a liquidez corrente do banco acima de 1, tem caixa para honrar os dividendos de curto prazo de 12 meses em 1,06%. A gente vê aqui também o crescimento de receita nos últimos 5 anos, 15,48%. A gente vê a margem líquida em 2,85%. E a gente vê o ROE em 4,96%. Pra mim, ROE tem que ser acima de 10%. O ROE, na minha opinião, retorno não me agrada. E aí a gente vê aqui receitas e lucros. Olha lá, receita crescente nos últimos 10 anos, a barra verde e o lucro também positivo. E aí a gente vê o histórico de dividendos do Banco PMG, o atual 12,56% e o médio em 5 anos 11,55%. Volta pra mim. Pessoal, Carol, o que você avalia? Muitos dados. Aqui eu trago alguns indicadores. E o que eu sempre falo pra vocês? Vai no R1 da empresa. Veja o que está acontecendo. Mais vale você ter 10 ativos que você acompanha, 5, do que ter 30 que você não acompanha. Tá certo, meu amor? 2024 é o ano da prosperidade. Eu falo, tô falando isso em todos os vídeos. Porque pra prazer, ser próspero, dinheiro. Eu tô estudando energia. Então, você tem obrigação, viu? E eu tô arisca também esse ano, de estudar. Não é vir aqui e eu vou copiar. Não. Vai estudar, tá certo? Carteira é individual. Agora nós vamos falar na nossa terceira empresa, que é uma construtora. Tá legal? É a Trisul. A Trisul S.A. é uma construtora voltada para o mercado de médio e alto padrão que integra construção e incorporação e vendas. A empresa conta com mais de 30 anos de experiência. No curso de sua história, a companhia lançou mais de 200 empreendimentos. Corresponde a 2,5 milhões de metros quadrados diários. Levando em consideração os empreendimentos já entregues e os que estão em construção. Volta pra cá. A Trisul é conhecida, tem muitos anos de história. Veja, tá levantando, tá levantando construção aí ainda e já levantou bastante. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores? Olha lá. Trisul. Investidor 10. Olha a cotação hoje. R$ 5,38. Variou pra cima. 62,74%. O PL em 9,41. O PVP abaixo de 1 em 0,75. Mostrando mais de 20% de desconto. Perante o valor patrimonial. E entregou um dividendo de 2,55%. A gente vê aqui preço justo. Olha lá. 9,57. E um potencial de rentabilidade de 77,87% segundo a fórmula de Benjamin Graham. Descendo um pouquinho, alguns indicadores. A gente vê aqui a empresa tem uma margem líquida acima de 10, 11,03%. A gente vê aqui um ROE de 8,01%. Aqui é importante. A dívida líquida sobrebita. Acima alavancada a dívida em 4,26. A gente até 3 aceita. A alta 4,26. E a gente vê aqui o crescimento de receita nos últimos 5 anos, 3,91%. E de 5 anos, 11,20%. Receitas e lucros. A gente vê a receita líquida aqui é positiva. Às vezes, tem anos ali de 2020 e 2022 que deu uma queda. Agora nos últimos 12 meses já sobe. A gente vê aqui nos últimos 10 anos um lucro também positivo, constante ali na linha. Histórico de dividendos. O atual, como eu falei, 2,55% ao ano. E o médio, em 5 anos, 3,90%. Volta pra mim. Construtora é importante saber. É um setor cíclico. Tá legal, turma? Tem momentos de alta e momentos de baixa. Então, é só importante que a gente saiba isso. Que construtora é um setor cíclico. Tá legal? Vamos dar uma olhada na próxima empresa, que é quem? A Metalúrgica Gerdau. A Metalúrgica Gerdau é denominada uma das maiores empresas do país e do mundo no ramo de fabricação e exploração de produtos, como aço, ferro, entre outros materiais. Sua principal atuação é a administração de empresas produtoras de aço, possuindo como principal delas a Siderúrgica Gerdau. E olha aí alguns indicadores. A gente vê. Gerdau, Metalúrgica Gerdau. A cotação hoje R$10,92. PL em 4,11, PVP mostrando desconto, abaixo de 1 em 0,63 e entregou dividendinho de 14,56%. A gente vê aqui o preço justo, 32,25, tá linha R$10,00 a cotação. Potencial de rentabilidade pra cima, 195,35%. A gente vê alguns indicadores, né? O ROE, 15,29%, acima de 10. A gente vê a liquidez corrente. A empresa tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo, acima de 1, em 3,02. Crescimento de receita, que é importante nos últimos 5 anos, 12,73%. E o lucro nos últimos 5 anos também crescente, em 46,91. Dívida líquida sobre EBITDA em 0,30 até 3,00. Dívida super equilibrada aqui da Metalúrgica Gerdau. A gente continua no investidor 10, a receita em lucro. Receita constante, sobe ali em 2021, 2022. Tem lucro também, a gente mostra aqui nos últimos 10 anos. E os dividendos, a gente vê o atual, 14,56%. O médio, nos últimos 5 anos, 9,22%. Volta pra mim, Gerdau, siderurgia, também é um setor cíclico. Tem um detalhe, os analistas estão falando que podemos ter um boom das commodities em 2024. Que as commodities podem se valorizar muito. Então, por isso, tem muitos analistas comentando da Gerdau, que tem mais de 100 anos de história, né? Da Metalúrgica Gerdau. E que, na minha opinião, sim, é uma empresa que mostra bons indicadores. Mas não é recomendação de compra, como eu sempre falo. Certo, meu amor? E antes de sair do vídeo, você, criatura, vai começar a investir. Como? Organizando a sua vida. A meta é a organização financeira. E pra isso, eu trouxe aqui uma planilha. Carol, eu quero começar a investir hoje 300 reais, 200 reais, porque eu quero ter uma aposentadoria daqui 20 anos de 10 mil no meu bolso. Dá pra fazer isso? Dá. De uma forma simples, descomplicada, numa planilha gratuita. Tá legal? Quanto você precisa economizar hoje pra ter lá na frente X de dinheiro pra sua aposentadoria? Tá certo? É gratuita. É uma planilha fantástica, completa. Ó, na faixa, meu amor, tá aqui. Vou deixar na descrição do vídeo essa planilha gratuita. E simples. Dá liberdade financeira pra você. Tá certo? Um grande beijo de uso. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem em vez de futuro agradece, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.